olá amigos olá amigas olá chavalas e chavalas que passa gamers e espero que até tudo bem com os outros já sabes bem-vindo aqui ao canal e ser feliz e vamos então aqui provar a frena de mano em WRC9 aqui em Rally Monte Carlo mas estava adelantando aqui nos comentários já sabes bem-vindo aqui ao canal e ser feliz esta é um como sabéis é o que se utiliza para farming o simulator e como se costuma dizer quem não tem perro caça com gato é um bicho quem não tem um frena de mano se inventa um e aqui está um uma boa na solução para um frena de mano progressivo a zona pista a 64% de asfalto 36% de neve tem muitíssimas curvas para podermos utilizar aqui o frena de mano e como utilizar vamos aqui o código que mais me gusta aqui o lancia delta integral é o código que mais me gusta aqui em WRC vamos então aqui a Monte Carlo o primeiro traçado é sinuoso segundo as conemps temos aqui estas curvas que são preciosas que são preciosas bem vamos lá então empeçar tchau já te corro vamos lá ver amigo Elter quantas pedras vamos correr no caminho e passar a etapa vamos lá a esquerda a fondo a esquerda a fondo se estrecha 80 cuidado derecha 4 se estrecha a izquierda 5 se abre larga 100 cuidado freno fuerte para horquilla izquierda 50 ah mal mal a esquerda 4 se cierra a derecha a fondo a izquierda a fondo a derecha 4 se cierra a izquierda 3 corta a derecha 5 corta 20 cuidado horquilla derecha 50 izquierda izquierda 5 50 sobre nieve derecha 4 50 izquierda 6 80 derecha 5 corta 80 sobre asfalto horquilla cerrada a izquierda sin cortes en sancha 150 ah a 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 Larga, se cierra sobre cima, 30 Izquierda, 5, 30 Izquierda, 4, corta Derecha, 5, corta, 50 Izquierda, 4, bien Derecha, 5, larga Se cierra sobre cima, 30 Cuidado, horquilla, izquierda Y derecha, 3, se abre, para horquilla, derecha Izquierda, 3, se abre, larga, 50 Derecha, 6, larga, sobre asfalto Y cuidado, cima, a derecha, 5, en cruce, 60 Derecha, 4, corta, 50 Cambio de piso A izquierda, a fondo A derecha, 4, corta Se estrecha, izquierda, 5, corta, 40 Derecha, 5, corta Sigue, izquierda, 5, corta, 150 Horquilla, izquierda, 50 Horquilla, derecha, 50 Horquilla, izquierda, 50 Horquilla, derecha, 40 Horquilla, izquierda, 30 Horquilla, cerrada, derecha, 30 Y horquilla, cerrada, izquierda Sigue, horquilla, cerrada, derecha, 80 Izquierda, 4, 30 Freno, fuerte Para horquilla, cerrada, izquierda A derecha, 2, se abre Para horquilla, cerrada, derecha, izquierda, 3, 50 Derecha, 4, corta, se estrecha A izquierda, 3 A derecha, 2, se abre Sigue A izquierda, 3, se cierra Casa adentro, 20 Izquierda, 3, en cruce A giros, estrecha A izquierda, 5 Y derecha, 6, se cierra 4 A izquierda, 2, a derecha A izquierda, a fondo, 100 Cuidado, freno fuerte Para horquilla Izquierda, 50 Derecha, 4, a izquierda, 4, corta 50 Derecha, 5, corta Y freno A derecha, 5, sobre puente Y derecha, 3 A izquierda, 5, corta A derecha, 4, se estrecha Se cierra A izquierda, 2 A derecha, a fondo Se cierra, 4, larga Sigue Uff 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 30 Há derecha, a fondo E meta A captar, cancelar, ah, em primeiro lugar, vamos então aqui comentar, aqui, a frena de mano, assim, aqui com, estamos com o lance a delta integral, tração às quatro rodas, aqui, a frenada, uma autêntica mergulhez, vale, porque tu tens que calcular a frenada, tens que, como é, com o frena de mano, o integral, tens que ajudar, para controlar, para endireitar, também no coche, se não, se havéis visto aí, houve uma curva, que me estava, completamente, salindo, e eu le dei um toque, para recuperar, a frenada, tens que, controlar a aceleração, frenada de pé, e frenada, se tens um freno de, clique, 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 é, é a mesma coisa que estás a frenar aqui, vale, é a mesma coisa, um clique, convém, ter um freno progressivo, se queres, a ser, a ser, umas, boas, provas, tens que ter um freno progressivo, um freno, aqui, por exemplo, eu não utilizei a frenada total, utilizei só, um pouquinho, aqui, eu utilizei, um pouquinho, aqui, do solo, para, poder, controlar, um pouco, um pouco, a mim, me gusta, me gusta utilizar o frena de mano, aqui, no, tinha, jogava, jogava farming, um jogo farming simulator 19, aqui no canal, como se sabeis, eu estava, para comprar um freno de mano aqui, para o volante, e valei 300 euros, eu, não, tenho, danho, o volante completo de farming, este não serve, muito bem, para jogar farming, não, não te recomendo, para jogar farming, convém, jogar farming, com um volante de farming, aqui, foi quando teve acidente, eu, como estou pensando, ponderando, em cambiar de volante, para um, o faratec, subir de escalão, e aí, já, não vou necessitar, porque aqui, o que falta, para o farm, os faratec, têm, o único volante, da tourmaster, que tinha, és do ferrario, mas, jogar farming, com o ferrario, Ai, eu prefiro jogar com o outro volante. Aqui as frenadas já, já tens que deixar o coche para dentro, entens? Para dentro da curva e frenar em cima. Não esteve mal, não esteve mal, foi uma boa prova, foi uma boa prova, me gostou muito. Já sabes, não olvides de subscrever-te aquele canal, participa que teremos aí um sorteio ativo. Vamos regalar aí para dia 18 um volante, um volante, não. Um mando como este. Também pode jogar WRC. Mas, já sabes, ser feliz e então, esta próxima, graças pelo apoio, já sabes, ser feliz. E não te olvides de subscrever-te. Tchau. Recomendo WRC. E é uma gostão mirar a repetição, para quê? Para ver estas cagá. Bem, amigo, já sabes, ser feliz. Quero te dedico mais para o nosso amigo Helter, que lhe encanta o WRC. Vou tentar meter aí um WRC à semana. Valeu, amigo Helter? Tchau. Tchau. Hasta a próxima. Tchau. Gracias.